Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho Onze e pouquinho, te pego na sua casa, já tô me se arrumando Nós, nós somos atos na cama conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do burro, achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado Era pra ser só, mas um rolé de boa Mas quando rola, quica, a noite boa Não tava nos planos, outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só, mas um rolé de boa Mas quando rola, quica, a noite boa Não tava nos planos, outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Eu achei que eu tinha maturidade pra ir se eu não ter nenhuma Te pego na sua casa, já tô indo se arruma Nós dois suados da cama, conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no rosto, na tis pedida Achei o escoma e o frio exalubo Achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado Era pra ser seu, mas eu morro é de dor Mas quando rola a quica, a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado O rola é de boa A noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Lá, 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 Ok